Nas zonas mais comerciais da cidade, nem sempre conseguimos resolver tudo a contento de todos, mas procuramos adaptar as circunstâncias às necessidades de quem aqui opera o melhor possível. Assim, alargámos em uma hora da parte da manhã o horário de cargas e descargas nas zonas pedonais, permitindo que fornecedores que venham de longe até Beja tenham mais uma hora da parte da manhã para poderem descargar os seus bens nas lojas em que tenham de fazê-lo, facilitando com isso a vida dos operadores. Diminuímos o horário do estacionamento tarifado em Beja numa hora, era até às 19, é até às 18. Beja é das poucas cidades do país em que o estacionamento tarifado é apenas até às 18 horas, permitindo, numa altura em que às 5h30 sai muita gente da função pública e em que a pressão dos carros sobre a cidade deixa de ser tanta e sobre o parqueamento, muita gente possa usufruir de uma hora grátis para fazer algum pequeno serviço que tenha de fazer numa superfície comercial desta zona. Mas também adquirimos 19 telas de ensombramento novas, uma vez que muitas já apresentavam sinais de degradação e de desgaste. Arranjámos todas as lajes e lajetas desta rua, que estavam em falta, que estavam partidas, que estavam em mau estado, em que muita gente caía. Reparámos-las todas e colocámos lajes novas numa parte importante do percurso destas ruas centrais da cidade. Também criámos aqui eventos diferenciadores. Todos os últimos sábados de cada mês temos aqui o Mercadinho da Cidade, com a ajuda e colaboração do CLDS Quarta Geração. E os Mercadinhos de Natal, o que dizer dos Mercadinhos de Natal, que cresceram imenso na cidade, que cresceram de uma ponta da rua, estavam praticamente limitados ao Jardim do Bacalhau e agora ocupam toda a zona histórica para dar aqui também, digamos, maior vivacidade a toda esta zona. Mas aqueles que são concessionários diretos da Câmara Municipal de Beja, durante este período de pandemia também fizemos uma outra coisa. Entre abril e setembro do ano passado, isentámos-los de pagamentos de renda, todos os operadores de todos os pontos da cidade que têm concessões do município. E nos últimos três meses do ano 2020 e durante todo o ano 2021, reduzimos as rendas dos operadores em 50%. Foi também um bom contributo que a Câmara deu, para que, de alguma forma, haja aqui mais alguma atividade, numa zona que sabemos que é difícil, sabemos que é uma zona que compete em desigualdade com as grandes superfícies, mas tomamos aqui medidas que, efetivamente, no seu conjunto, apesar de tudo, tornam o centro da cidade também mais atrativo, para poder fazer compras, mais atrativo para que seja visitado por todos e com mais oportunidades para quem aqui decide instalar a sua atividade.